358 agentes de saúde de 7 cidades foram inscritos na capacitação. O objetivo do evento é orientar os agentes que atuam diretamente com a comunidade. Ações de prevenção, novas tecnologias, características de grupos de risco serão repassados aos profissionais que visitam as famílias. O agente é o elo de comunicação entre a família e a área médica, os centros de saúde, as UPAs, não é? Na verdade, ele tem um papel muito importante na sociedade. Por isso, a MUC entendeu que nós precisávamos também conversar com esse agente e falar para ele da importância do controle do câncer, das nossas metas. Então, esse é sempre um evento onde nós trouxemos palestrantes renomados para que falem para os agentes das últimas tecnologias, do que está acontecendo, dos tipos de tratamento. Entre os temas discutidos durante a capacitação, o estilo de vida e a prevenção do câncer, câncer coloretal, enfrentamento de doenças crônicas e a sexualidade no câncer. O câncer que mais mata no mundo, o câncer de pulmão, foi o tema abordado na parte da manhã do evento. Quando o agente comunitário sabe que uma pessoa que tem os fatores de risco e começa com uma tosse diferente ou com sintoma de respiratório diferente, a orientação é assim, procura um médico, isso pode ser uma coisa mais grave. Pronto, acho que a gente já tem o start, o começo de uma prevenção. E a pessoa começando o quanto antes essa investigação, ela diagnostica precocemente a doença e a gente tem um sucesso maior na cura da doença.